Olá pessoal, tudo bem? Alex aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube, hoje eu vou falar sobre como ganhar dinheiro no Instagram sem criar nenhum conteúdo, sei que você provavelmente usa o Instagram, toda hora aí abre o Instagram e sabe do potencial que essa ferramenta tem pra negócios, se você tá aqui nesse canal você sabe disso né, só que tem uma barreira que é a criação de conteúdo, assim como qualquer outra rede social, qualquer outro canal que você vai trabalhar online, tem que trabalhar com a criação de conteúdo, por mais simples que seja, mas sim, tem que trabalhar. Hoje eu vou te mostrar três formas de você ganhar dinheiro com o Instagram sem ficar fazendo conteúdo, vídeo, carrossel, stories, posts, legendas, reels, o que for, vou te mostrar nesse vídeo como é que você faz isso daí, então fica ligado até o final, são três métodos. Bom, se você não me conhece e é novo aqui no canal, meu nome é Alex Vargas, sou especialista em Marketing Digital, criação de negócios pela internet, sou criador do treinamento Fórmula Negócio Online, hoje com mais de 300 mil alunos, se você quiser conhecer, o link tá aqui embaixo do vídeo, FormulaNegocioOnline.com, você criar um negócio online a partir do zero, seu melhor caminho definitivo, de longe mais recomendado aí do Brasil, tá bom? FormulaNegocioOnline.com, o link tá aqui embaixo. A promessa do vídeo né, conteúdo ele é o oxigênio do Instagram, e assim como qualquer outra rede social, como eu disse esse ano, no caso de não criar conteúdo, você não vai usar o Instagram como essa rede social que ela se propõe a ser, vai usar ele com outros recursos que ele tem pra te oferecer, eu falei que eram três, e a primeira forma de você ganhar dinheiro com o Instagram, e eu vou te mostrar na prática, vai ficar tranquilo, é fazendo parcerias, e essa modalidade é pra você utilizar os recursos, os influenciadores que já existem no Instagram, pra você vender algum produto, isso pode ser qualquer produto, pode ser um seu ou o que for, mas aqui no nosso contexto ele é mais direcionado pra quem é iniciante, porque não quer criar conteúdo, não quer criar nada, então deixa eu falar aqui de afiliados e produtores, você deve saber o que é um afiliado, o que é um produtor, se não você assiste outros vídeos aqui no canal, onde eu falo de Hotmart, Eduzz, Monetizze, Bripe, são outras plataformas que você escolhe produtos pra você ser afiliado, você vai ser afiliado e você pode divulgar no Instagram, por exemplo. E como que funciona essa forma de você ganhar dinheiro? Você vai se afiliar então a algum produto que você ache interessante, você vai procurar influenciadores no Instagram que tem um público que podem comprar esse produto, você vai pagar pra esse influenciador fazer um anúncio pra você lá, e aí esse influenciador vai atrair público para o seu link de afiliado, vamos ver na prática já como é que faz esse processo, fica tranquilo que eu vou te mostrar o processo todo, tá? Então eu to aqui no Instagram, o que é a primeira coisa que você faz? Encontrar um influenciador, vou imaginar que você já escolheu um produto que você quer divulgar, que é um produto sobre maquiagem, como é que faz maquiagem, automaquiagem, ganhar dinheiro com maquiagem, então teoricamente você teria que encontrar uma influenciadora onde o público tenha desse nicho, né? Então basicamente você poderia vir aqui na busca e digitar assim, vamos digitar hashtag maquiagem, aí você vai buscar, ele vai te mostrar aqui as publicações mais relevantes, assim as últimas mais relevantes, e depois as mais recentes, você pode tanto faz, em uma ou outra, vamos passar muito tempo aqui não, vamos pegar qualquer uma aqui, clicou, olhou aqui, essa menina por alguma razão botou uma hashtag maquiagem ali, e vamos ver quem ela é, a gente vai abrir e vai ver se ela tem seguidores, se ela não tem seguidores, e a partir daqui eu já vou te dar o que você vai fazer aqui, vamos lá, essa menina aqui, Bruna alguma coisa, ela tem 12 mil e 800 seguidores hoje, então ela é uma micro influenciadora atualmente, ela pode crescer claro, mas por enquanto ela é uma micro influenciadora, então aqui no caso dela é bem interessante porque maquiadora amadora, influencer de Araque, mãe de Vicente, e tem aqui loja Belém, ela deve ter alguma lojinha, e aqui um Whatsapp pra entrar em contato com ela, nesse caso aqui você vai avaliar se o público que ela tem, tem a ver com curte maquiagem, curte esse tipo de assunto que é o que você está falando, no caso aqui a gente está vendo que ela não fala só disso, ela é mais assim, tira foto dela, dentista e coisas da profissão dela, beleza, ela não necessariamente é uma influenciadora de maquiagem especificamente, então talvez o público dela não é o público que você quer atingir, a gente pode olhar aqui os seguidores dela, a gente pode dar uma clicada, dar uma passadinha, e aí você consegue ver assim de cara ó, que realmente a maioria são mulheres, a gente está falando aqui de maquiagem, então é mulheres né, a gente vai dar uma olhada assim, e você consegue ter essa noção prévia, outra coisa que você vai ter que ver é como é que está a relação dela com os seguidores, então por exemplo aqui ó, tem 12 mil seguidores, como é que está a quantidade de curtidas, de comentários, de interação que o público tem com ela? Então pelo que eu estou vendo, está bem legal assim ó, tem 12 mil seguidores, tem aqui post com quase 500 mil curtidas, com 30 comentários, é uma média boa, o que que é uma média boa? Em torno de 2 a 5% de interação é uma média boa que você vai ver, ou seja, a quantidade de seguidores, e a quantidade aqui de interação que ela tem nas postagens, então se fosse tipo 12 mil seguidores a sei lá 5%, eu ia dar aqui 600 interações em cada postagem, ela tem essa média ó, uma um pouquinho mais, uma um pouquinho menos, então é uma base boa pra você escolher um influenciador que tem uma boa relevância, porque o lance é esse, não é você olhar a sua quantidade de seguidores que o influenciador tem, mas o quanto que o público é engajado com esse influenciador. Bom, a partir daqui que você procurou, é realmente que você encontre vários, e aí você entra em contato, não tem jeito, sabe? Então se você tiver algum contato aqui na biografia, você entra, no caso aqui tem um WhatsApp, tudo bem, se não tiver, é você mandar mensagem, e é aquela coisa assim, olha, quero fazer uma parceria pra você divulgar alguns dos meus produtos nos stories, você pode me falar o preço, e também me mandar um print dos seus últimos stories, pra que consiga ver as visualizações que você tem, bem direto ao ponto, não enrola muito, não tem muito o que fazer aqui não, e aí espera a resposta, alguns vão responder, outros não. Conta preço, não tem muito o que falar também, vai depender, eu já falei com o influenciador, a gente já fez ações com influenciadores, um influenciador de mais de um milhão de público, que me cobrou 400 reais pra fazer uma divulgação, e já tive contrato com um influenciador que tinha 90 mil seguidores, que me cobrou 4 mil reais pra fazer uma divulgação, isso vai depender muito, e é claro que você não vai chegar nesses números, eu não recomendo que você faça isso agora, tem várias variáveis aí, o que eu recomendo é, encontre influenciadores médios baixos, ou seja, acima de 10 mil seguidores, pra você conseguir botar o link nos stories, então acima de 10 mil seguidores, até ali seus 50, 100 mil seguidores, pra você conseguir valores entre 20, 30, 50, 100 reais por uma divulgação, o que é bem mais ou menos nessa faixa que o pessoal tá cobrando hoje, aí você vai mandar o link de afiliado pra pessoa, a pessoa vai fazer a divulgação nos stories, recomendo uns três stories, um atrás do outro, divulgando o produto que você recomendou pra ela, e o link do arrasta pra cima vai ser o seu link de afiliado, é assim que acontece o processo, sabe? Esse link de afiliado ele vai ir direto pra sua página de vendas do produto, seria o mais simples, ou então você poderia mandar pro seu Whatsapp pra converter a pessoa um a um, essa seria a conversão aí de trabalhar com parcerias dentro do Instagram, é uma forma de você utilizar os recursos do Instagram sem criar conteúdo, então aqui a minha recomendação é o que? Tenta negociar sempre, aprenda com a sua experiência, negociar, a pessoa te cobrou 50 reais, tenta por 30, sabe? Tipo, vamos fazer a primeira mais barata e tal, depois a gente pode aumentar o preço, pra você é uma negociação, é um teste, não tem muito jeito, dá muito certo, nós aqui fazemos isso, eu conheço várias pessoas que pô, estão ganhando muito dinheiro com o processo de parceria, e é simples, é você encontrar pessoas que tem um público legal, produto que você quer divulgar, e pronto! A segunda forma é você anunciar dentro do Instagram, e aqui é onde a maioria das pessoas está, e pra fazer isso eu vou pular para o Facebook, sim, a gente vai falar de Instagram, vamos pular aqui pro Facebook, o Facebook ele é o dono do Instagram, você deve saber disso, e pra você fazer anúncios dentro do Instagram, você tem que usar o Facebook, basicamente o que que é? Deixa eu voltar pra tela de antes, que é a tela aqui do Instagram, quando você tá no Instagram rolando o seu feed, olhando lá as fotos, não assim num perfil, mas no celular, tá no celular, olhando lá as fotos, no explorar, ou vendo nos stories, as vezes aparece um anúncio pra você, que é uma publicação que em cima tem assim patrocinado, eu vou até mostrar um exemplo aqui no próprio Facebook que é igual, não sei se a gente não precisa passar por lá, não preciso pegar o celular pra te mostrar aqui porque é igual, aqui ó, essa página aqui ó, Halipax, alguma coisa assim, tá ali ó, patrocinado, tá vendo? É um post aqui, isso aqui é no Facebook, tá? É um post que ele foi pago pra aparecer aqui pra mim, ele tá divulgando um produto, um negócio de coluna aqui provavelmente, beleza, isso aqui é exatamente a mesma coisa no Instagram, porque é a mesma plataforma, Facebook, Instagram, comandos, é a mesma plataforma né? Então é a mesma coisa, é isso que você vai usar essa segunda maneira, criar anúncios pra divulgar produtos dentro do Instagram. Por que que eu tô aqui no Facebook? Porque é por aqui que você faz o anúncio, então você vai ter que ter um perfil aqui no Facebook, depois disso você vai ter que ter um gerenciador de anúncios, é onde você acessa por business, negócios né? Business.facebook.com, por esse processo aqui você acessa, aqui dentro você consegue gerenciar os seus anúncios, aí você vem aqui por exemplo ó, em gerenciador de anúncios, e aí você abre uma plataforma, uma página mais ou menos assim, é onde você cria os anúncios, esses anúncios aqui você pode rodar eles tanto no Facebook, quanto no Instagram, por enquanto né? O WhatsApp também é do Facebook, mas por enquanto não dá pra rodar anúncio lá, então você consegue rodar isso daí, você pode fazer um anúncio pra rodar em todas as plataformas que o Facebook comanda, Facebook e Instagram, ou só no Instagram que é o caso de hoje aqui, aí pra isso é muito fácil, você vai vir aqui em criar anúncio, você vai escolher o público pra qual você quer mostrar esse anúncio, então homens, mulheres de 20 a 30 anos, que tem interesse em casamento, tem interesse em maquiagem, interesse em dieta, interesse em animais, você que escolhe aqui, isso vai depender muito do produto que você tá divulgando, então se for um produto seu, da sua cidade, que você quer vender alguma coisa física, você pode escolher aqui pra você mostrar pra pessoas que estão na sua cidade, só na sua cidade, então é uma forma também né? Se for um produto digital, um produto que você queira vender assim pro mundo inteiro, pro Brasil inteiro, você vai escolher então um segmento, tipo se você escolhe um produto de emagrecimento pra divulgar, um e-book, um curso online, você procura aqui pelo público que tá interessado em emagrecimento, você vai escolher ali tipo, a gente sabe que quem compra mais esse tipo de produto são mulheres, então são mulheres de 20 a 40 anos que tem interesse em dietas, aí o Instagram ele vai mostrar esse seu anúncio pra esse público, e que anúncio é esse? Pode ser um anúncio de vídeo, pode ser um anúncio de imagem, pode ser um anúncio de stories, você pode criar esse anúncio, se você for um afiliado e você se afiliar a algum bom produto, o próprio dono do produto pode disponibilizar pra você os anúncios prontos, então é muito legal você também utilizar esse processo. E aqui no anúncio é basicamente a mesma coisa que os influenciadores, você vai ter que fazer anúncios e testar, ver qual que é o melhor anúncio, qual que é o melhor público, pra encontrar um que seja bem legal, então fazer dinheiro com isso. Aqui eu posso falar pra você que a média que o pessoal busca é dobrar o seu dinheiro, então por exemplo, cada 100 reais que você põe em anúncio, você consegue vender para 200 reais, então você põe 100 no bolso, dos 100 você investiu em anúncio, e assim você vai, daqui a pouco com o tempo você vai escalando isso daí, você coloca 10 mil reais em anúncio e você fatura 20 mil reais, então 10 mil reais foi o que você gastou, 10 mil reais foi o que você colocou no seu bolso, mais ou menos é assim que acontece, tem variações pra cima e pra baixo, lógico, não é uma conta matemática exata, mas é mais ou menos assim que funciona os anúncios aqui do Instagram. Se você quiser, ó, veja, tem mais uma forma ainda, tá? Se você quiser aprender a fazer anúncios, mexer com influenciadores, essas duas últimas formas que eu te falei aí, eu recomendo você acessar aqui embaixo o Fórmula Negócio Online, lá eu mostro basicamente como é que você faz o processo todo passo a passo, e claro, muito mais coisas, né? Mas trabalhar aqui com anúncios e com influenciadores eu mostro lá, então vai ser muito legal você acessar pra conhecer. A terceira forma é com conteúdo. Calma, eu falei que era sem criar conteúdo, não tô mentindo pra você não, mas é uma forma diferente, eu vou te explicar agora aqui. É você criar conteúdo sem que você precise aparecer, sem que você precise colocar muito ali você nesse conteúdo. Então eu vou te dar um exemplo que eu sempre gosto de mostrar aqui, e é o seguinte, então eu tô aqui com o Instagram aquele aberto e tal, eu já deixei aberto algumas coisas aqui. Por exemplo, eu pesquisei antes por orquídeas, eu encontrei algumas páginas, encontrei aqui duas ou três, e olha essa aqui por exemplo, tem 30 mil seguidores, uma página pequena, onde ele tem conteúdo que são fotos de orquídeas. Por que que eu tô falando pra você que é sem criar conteúdo? Porque isso aqui provavelmente, esse conteúdo aqui não é do dono aqui dessa página. É muito provável que essa pessoa aqui pegou o que? Fotos do Google Imagens, fotos do Pinterest, fotos reaproveitadas de outros perfis, de outras pessoas e republicou aqui. Isso é possível? É! Google Imagens, Pinterest, são dois canais que você pode pegar imagens e republicar aqui no Instagram, aí você não precisa criar o conteúdo em si. Se você pegar de outro perfil, uma imagem, alguma coisa assim, sempre lembra de você fazer a referência aqui na descrição, esse aqui não tem referência, então quer dizer, provavelmente ele não pegou de algum outro perfil, ele pegou no Google Imagens, alguma coisa assim, né? Mas aí põe a referência aqui na descrição. Então assim você consegue manter uma página onde ninguém aparece, não tem o que o rosto de ninguém aqui, e ter seguidores, ó, esse aqui tem 30 mil seguidores, aqui tá um link, se você clicar provavelmente vai ter aqui pra, ó, vamos ver, Orquídeas Belíssimas, vamos ver se vai aparecer alguma coisa, ó, apareceu aqui, então é uma página que vem de um curso, um e-book, alguma coisa assim sobre Orquídeas. Então esse é o processo, é muito simples, olha um outro exemplo aqui, ó, eu deixei essa aqui aberta de mentalidade, é a mesma coisa, ó, só que nesse caso aqui ele fala sobre mentalidade, sobre perdedoria, mentalidade, superação, sucesso, automotivação, uma coisa assim, e ele atrai um público gigante com essa página aqui, que tem quase 3 milhões de seguidores, com esse tipo de conteúdo também. Como é que essa página aqui, a gente percebe que ela é um pouquinho mais complexa, ela tem conteúdos assim diferenciados e tal, que teoricamente alguém criou isso aqui. E como que eu fazia antes pra manter algumas páginas, era bem nesse nicho aqui inclusive, sem criar conteúdo, eu terceirizava a criação. Então por exemplo, eu ia no Orkana, que é um site de freelancer, e eu contratava lá, eu me lembro que eu pagava entre 3 a 5 reais por imagem, às vezes eu fechar com pacote, com 100 imagens, eu conseguia pagar até menos por imagem, né? Que tipo de imagem era? Era esse tipo aqui ó, que alguém assim, quase sempre era um famoso, alguém conhecido, com uma frase motivacional em cima, quase sempre era isso, mas claro que tinha alguns outros tipos também, como quase um meme, alguma coisa assim e tal, então era bem esse tipo de conteúdo, onde eu não aparecia, eu não criava vídeo, eu não botava o meu rosto ali, e tinha mensagens nas imagens, pra quê? Pra publicar no Instagram, e atrair seguidores, e então vender pra esses seguidores. O que você vende pra esses seguidores? Basicamente aqui o pessoal vende muito como afiliado, escolhe algum produto lá na Hotmart, e vende como afiliado. Nesse caso aqui dele, não tem um link aqui, por alguma razão ele não colocou um link aqui, mas deixa eu ver se eu acho um outro aqui, sobre mentalidade, vamos pegar esse terceiro aqui, então vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó, esse aqui já tem ó, tem 341 mil seguidores, tá ali ó, bit.ly tem um link, eu não sei pra onde que vai esse link aqui, mas pode ser um link de um produto, de um produto que ele é afiliado, de alguma coisa que ele vende, com relação a motivação, empresarialismo e tudo mais, ó, e aqui inclusive tem bastante imagem do tipo bem que eu fazia, que era aqui ó, ó, tá vendo assim com uma foto e uma frase em cima, e o que eu falei antes de você reaproveitar, eu falei assim, ah, você pode pegar de algum outro perfil também, só que tem que marcar, aqui ele também fez isso, só tem aqui um vídeo do Primo Rico, um corte de um podcast, alguma coisa assim, que ele republicou aqui, no caso ele nem marcou aqui o canal oficial de onde ele pegou esse vídeo, mas tá aqui, sabe? E quase sempre, eu vou te dizer uma coisa assim que pode parecer um pouco contra intuitiva, mas quase sempre os profissionais, como por exemplo Primo Rico, é meu, o pessoal pega muito, sabe, republica, as pessoas não ficam bravas com isso, porque automaticamente é meio que uma auto promoção, que você faz de graça pra aquela pessoa, então essa pessoa aqui que tem Instagram de 351 mil seguidores, bastante gente, ele publicou aqui um vídeo do Primo, então assim, ao invés dele ficar bravo com isso, porque ah, peguei meu conteúdo e publicou aqui, não, a gente fica até feliz porque o cara republicou um conteúdo seu, sabe? Então é bem interessante, então o que acontece muito com meus alunos e tal, o pessoal, eles costumam pegar muito os meus conteúdos que tem aqui, tipo vídeos e tudo mais, e republicar em outros perfis, e aí acaba que me divulga, sabe? Então assim, isso não é tanto problema, o pessoal que usa os vídeos e tal, mas é sempre bom você dar os créditos e marcar, então essa é uma forma, então vamos lá, Google Imagens, Pinterest, reaproveitar conteúdo de algum outro perfil, republicar conteúdo de algum outro perfil, mas aí sempre cuidado pra marcar e terceirizar, são formas de você manter páginas no Instagram, por que que eu falo página? Página eu chamo quando você vai criar uma pessoa que não aparece, não tem, é mais de um produto de um assunto, você consegue manter sem você criar conteúdo especificamente. O que eu vejo acontecer muito é que as pessoas fazem esse tipo de coisa, criar páginas, criar conteúdo, e até hoje o Tik Tok também tá bem forte nisso aí, inclusive o assunto que a gente falou aqui do Instagram, ele quase se replica no Tik Tok, a mesma coisa, o pessoal costuma fazer esse tipo de coisa, mas nem sabe porquê, e você sempre tem que pensar nisso antes, tá? Quando você vai criar um perfil, fazer alguma coisa, é por que que você tá fazendo aquilo ali, como é que você vai monetizar aquilo ali? Então antes de você começar, escolha um bom produto, escolha uma forma de você monetizar, e aí começa, sendo com parceria, com anúncio, ou assim com conteúdo não sendo de sua autoria. O Instagram realmente é uma mina de dinheiro, você consegue fazer muito dinheiro a partir daqui, se você quiser aprender muito mais como é que usa ele na prática, clica, clica, aqui em baixo tem o link do Fórmula Negócio Online, lá a gente tem muita coisa sobre Instagram, claro que não é só sobre Instagram, tem tudo que você precisa lá sobre marketing digital, e criação de negócios, mas sobre Instagram tem bastante, o link tá aqui em baixo, é só você acessar pra conhecer. Muito obrigado, fica com Deus, tchau!